Pessoal, as questões de segurança, de acesso à sua carteira, aos sites, às corretoras, dentro aqui do mercado de criptomoedas, elas são de responsabilidade totalmente do usuário, do investidor. Então você tem que guardar as suas chaves de forma segura, não passar isso para ninguém, não deixar isso no celular, não deixar isso no seu computador, ok? Isso aí tem que estar dentro de uma pasta, guardada as sete chaves, porque se acontecer algum problema, você possa buscar, recuperar os seus dados, as suas informações. Uma das coisas que você tem que ter feito, por exemplo, é ter salvo, ter feito um backup, por exemplo, do Google Authenticator. Por exemplo, do Google Authenticator, você tem que ter essa chave aí, eu tenho a minha chave guardada, ela foi printada, impressa, tudo bem? Ela também foi salva em um outro celular, aonde eu não saio, eu não vou para a rua com esse celular, é um celular que fica guardado em casa, que serve somente para algumas coisas, não é? Então, isso é de responsabilidade nossa. Por quê? Porque se você perder, de repente, o teu celular, que ele seja roubado, ou que o celular quebre, pife, ou que por acaso, que por uma infelicidade, você tenha desinstalado o programa, o app no seu celular, e que você tente baixar novamente o app, provavelmente você não vai conseguir recuperar aquela chave original que você acessou na sua corretora. E aí que gera um problema. Sem essa chave original que você configurou como segurança naquela corretora, naquela plataforma, pode ser que você tenha problemas, ou talvez nem consiga o acesso àquela conta. E se isso acontecer, bem, os seus ativos estarão perdidos. Exatamente isso. Perdidos. Então, se você não fez ainda, sugiro que o faça o mais rápido possível. Afinal, isso é totalmente gratuito, tranquilo de fazer, o processo é muito simples, inclusive, para quem não sabe, vou mostrar aqui para vocês aqui. E é rápido. Leva questão de minutos para você poder fazer o backup aqui e se proteger. Ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, na sequência aqui do vídeo, como é que faz esse processo. Ah, uma coisa. Meu nome é Adelson Alves. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Me desculpe, tem sido uma correria. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like se você gostar do vídeo. E se você não gostou, cara, mas manda esse vídeo aqui para algum colega aqui seu, que precise desse serviço, porque é um passo muito simples de se dar, de se fazer, um processo muito pequeno e que pode fazer com que você economize um bom dinheiro. Porque, afinal, perder dinheiro... E eu fico imaginando a frustração do indivíduo em saber que os seus ativos estão naquela corretora, naquela plataforma, e você não consegue acessar, porque simplesmente perdeu a senha, perdeu a chave de segurança. Tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui. E eu acho que isso aqui pode te ajudar. Tá bom? Vem comigo. Na Swap Next. Então, é muito importante que você faça a mesma coisa que você fez com as suas chaves secretas lá, com as suas frases secretas para a carteira, por exemplo. Que você tenha isso salvo em um papel. Agora, lógico que isso aqui você não vai conseguir escrever, mas você vai ter que printar a tela e deixar guardado. Ou também, né, você pode adicionar a isso, salvar essa chave aqui, o Google Authenticator, num outro celular que, por exemplo, que você não saia com ele na rua, por causa de você ser roubado, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho o código de barras, né, o QR Code salvo, impresso, tá guardado, porque se eu precisar configurar de novo, por esse código aqui, eu consigo reativar a minha conta, reacessar a minha conta, tá? E também guardei em um outro celular. É muito simples o processo aqui, vou mostrar para vocês. Abre o Google Authenticator, ok? Ele vai te dar todas as opções, todas as chaves que você tem aqui. Você cria aqui os três pontinhos, né, clicou nos três pontinhos e coloca aqui exportar contas. Ótimo. Eu vou aqui em exportar contas, continuar. Seleciona a chave que você quer configurar, você deixa apenas a chave que você quer configurar e dá um exportar. Pronto. Você copiando aqui, né, ou printando essa tela aqui e imprimindo, você vai poder configurar com um novo aparelho a chave para você poder acessar o teu Swapnex ou o que seja, né, depende do que você quiser salvar aqui, tá? Então, o que você pode fazer? Salvar, configurar um Google Authenticator num outro celular, copiando esse código de barras aqui, ou deixar ele impresso dentro de algum lugar seguro que você não perca, pessoal, tá? Beleza? Muito simples de você fazer isso, tá? É um processo muito rapidinho, mas lembre-se, perdeu esse código aqui e você não tem o backup, tudo que tá aqui na sua plataforma ficará perdido porque você não vai conseguir configurar outra chave. Aí você vai ter que entrar em contato com as pessoas e, olha, dificilmente você vai conseguir pegar o seu dinheiro de volta. Então, essa questão de segurança não é responsabilidade das plataformas, essa questão de segurança é responsabilidade nossa. Como é responsabilidade nossa guardar as nossas frases secretas para nossas carteiras, por exemplo, é a mesma coisa, tudo bem? Isso aqui é um fator de segurança que é necessário e é utilizado por várias plataformas, por corretoras e por serviços de e-mail, né? Por vários tipos de serviço. Então, a obrigação de ter isso aqui guardado é nossa. Perdeu, dançou. Tá bom, pessoal? Tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.